Música O jeito que você se preocupa, eu que te agradeço. Sou um homem de muita sorte ter você comigo todos os dias. Acordar do seu lado e ver o seu sorriso, mesmo quando eu estou rabugento, eu sei que eu sou rabugento. Você me anima, a gente se completa. Te amo muito. Obrigado por estar aqui comigo. Obrigado. 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 Já só vai sentar lá na fronteira do jeito que você sonhou e aproveitar que ela não vai chorar. E não vai chorar. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL Tchau.